Ganhe Quai Golds na primeira compra. Vem cá, que a Tati explica. O Quai lançou uma promoção lá onde fica a moedinha que gira. Então vai no teu perfil, clica nos três pontinhos e clica na opção ganhe dinheiro, que é a moeda do Quai. Então clicando nessa opção você vai encontrar vários iconezinhos para você conseguir ganhar Quai Golds. E faça a sua primeira compra, faça o seu primeiro pedido na live da Inia. Ele te proporciona o fato de você conseguir ganhar cinco reais em Quai Golds. Como que funciona? Você vai na live da Inia, vai fazer a sua primeira compra. A partir do momento que você faz o seu primeiro pedido, você já ganha 15 mil Quai Golds, que é R$ 1,50. Depois que o pedido chegar na sua casa, você vai acessar a sua loja do Quai, vai clicar em pedidos, vai clicar em ver seu pedido e vai dar o ok de recebido. Quando você dar o ok de recebido, dar entrega, ah, meu produto foi entregue, tá ok. Aí então o Quai vai lhe entregar os outros 35 mil Quai Golds, que são equivalentes a R$ 1,50. Então R$ 1,50 na hora da compra do pedido, mais R$ 13,50 na hora que você confirma a entrega do pedido, totalizando em R$ 5.